Eu vinha de Cachoeira do Sul naquele dia, e desci exatamente aqui e caminhei até o casalhão lá, o pavilhão. Enquanto eu caminhava aqui, uma nuvem, uma nuvem só, parou em cima de mim aqui, e eu saía debaixo da coisa, ela vinha chovendo, pingando. E eu fiquei com vergonha, né, porque as pessoas começaram a olhar, e aquela nuvem sempre, e a nuvem veio todo esse trajeto aqui, desde a rodoviária, exatamente aqui na altura desse poço aqui, simplesmente na noite do dia 12, ela, de 87, uma bola de fogo parou ali em cima. Enorme, e as pessoas aqui no pavilhão começaram a falar em outras línguas. Engraçado que até hoje o único lugar que não foi calçado continua igual aqui e aqui, parece que se mantém exatamente, exatamente como foi naquela época, o prédio. Vai falar em outras línguas aqui nesse... É, ficou marcado aqui nesse lugar, 30 anos atrás, dia 12 de maio de 1987, caiu a bola de fogo, e se expandiu para todas as partes do nosso planeta Terra. Aqui a Rádio São Roque, onde tivemos o primeiro programa nessa região. E a cidade continua intacta, da mesma forma que era 30 anos atrás, mantém os mesmos prédios, arquitetura. Aqui foi... era o antigo fórum da cidade, onde nós fomos processados por 3 anos e meio, acusados de curar ilegalmente. O processo durou 3 anos e meio, porque houve muitas curas, milagres, maravilhas, em todas as áreas, em todos os sentidos. Começando lá em Dona Francisca, na Praça de Dona Francisca, em frente à Igreja Católica, onde compramos o primeiro terreno. As multidões nos fundos da casa de Dona Hermínia de Oliveira. E em frente ao monte, na beira do monte, Serra Cumprida. E depois, no estádio municipal, também o primeiro desfile com a Bíblia, na cidade. E o testemunho de pessoas curadas, a primeira equipe de trabalho. E hoje, esse fogo já se encontra em muitas nações. Aleluia!